E aí 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 Aí uma mãe lê lá E lutador de jiu-jitsu Isso isso aquilo Aí o filho O filho no outro dia Mãe me bota na academia de jiu-jitsu Não vai colar Fica aí filho Vé no free fire aí Os cabelos coloridos No celular que tá melhor Exatamente E E voltando até Pra sua experiência de vida Né cara Você 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 falou já do balifunk Todas as coisas Aquilo tudo Né É Toda a sua vivência De alguma forma E E dentro dessa atmosfera do Rio de Janeiro Né Ela Ela te moldou também assim Né Ela fez com que Pô Você passasse Porque Todas as nossas experiências Sendo boas ou ruins Elas nos ensinam muito Com certeza E aí Eu volto pra falar Um tema que a gente falou Logo no início Né O quanto é importante A gente vivenciar Isso Né E não ficar só Garrado num mundo Cara Fechado Numa caixinha Principalmente digital Tecnológica Porque a gente tá deixando de evoluir Como ser humano Né Então assim Toda essa vivência Que você teve lá atrás Muito real E é É isso que você conta Com muito humor Mas Exatamente Essa relação Que você faz Né cara Assim Do De uma época Onde existia Uma realidade Que aquela realidade Te formava Um casca-grossa Né De uma Hoje Coisas que talvez Te desviem Desse lado Que é importantíssimo Pro ser humano Justamente Justamente Eu falo pra galera A coisa A coisa que a gente aprendeu Lá atrás Nos anos 90 A parada era colocada Dentro de você Tá ligado Tá enraizada Como se tivesse feito Uma coluna Tu quer construir uma casa Tu tem que fazer uma coluna Então naquele tempo Era feita a coluna Tu vê que a galera Toda de antigamente É toda diferente De hoje em dia Até na questão da postura Tu vai lá Tu vê A galera da luta Com mais de 50 anos 60 anos Mas todo mundo andando como Na postura Todo mundo Os caras se garantem Os caras sabem Tá ligado Porque foi enraizado Foi Aprenderam com Foi feita uma coluna antes Hoje Nigo já nego Tá fazendo igual A história de três porquinhos Construindo casa de palha Qualquer evento leva Qualquer coisa fica sentido Qualquer coisa é isso Então eu tô falando Essa é a diferença É onde eu falo pra galera Minha referência De 97 É disso rapaziada É de um tempo Que as coisas eram enraizadas Que a rapaziada Era a raiz Aprendia de verdade Pra deixar claro Pra vocês Todo mundo fala Pô dona Raiz 97 Tu é maluco Maluco não Pô 97 O bicho pegava mesmo Porrada Vale funk Vocês estão ligados Os pitboy Bond dos carecas Essa parada mesmo E você de uma linhagem Do fada Na verdade É cara Assim A princípio Eu vim Como eu te falei Eu vim aqui pra Barra Um amigo meu Morava na Alfa Barra A gente vinha pra cá Passar final de semana E naquela época Eu fazia kickbox Lá em Campo Grande Kickbox Baile funk Era o rei do baile funk Cheguei lá brabão Tinha playboyzada Falei Meu irmão Olhei a cara do moleque Falei Meu irmão Vou mandar nisso aqui Rápido Vou ser o dono disso aqui Só que eu não sabia Que já tinha uma cama de gato Na parada Aí eu desci Era do Alfa Barra Lá no Sirius Desci Tinha a molecada lá Sentada Aí me veio falar comigo Mais cara de maluco Eu nem tinha pensado Isso aí Eu vou pegar Vou matar isso moleque Mó cara de maluco Aí já desci Falei com a galera Boa noite Boa noite Pô e aí cara Tu luta né Falei luto Kickbox Pô bora fazer uma luta aqui Então agora Falei pô já é Bobo Inocente Meu irmão No primeiro chute Que eu fui dar O maluco me segurou Me botou no chão Me deu um matalhão Acabou comigo em segundos Acabou com o rei do baile funk Isso aí foi o Felipe Jerry Tá ligado Aí que eu falei Meu irmão Que arte é Você tem que aprender isso O cara me tirou pra nada Aí automaticamente Ele que na verdade Me apresentou o jiu jitsu Me trouxe a princípio Aqui no Carlinhos Ver a galera toda lá O Ryan Grace Aquela galera lá Fiquei sentado na minha Não consegui treinar E nem tinha grana de passagem Pra mim ia ficar pesado Aí arrumei uma bolsa Na Grace Bar Recreio Que era do Maurinho Do Sadam Na antiga Recreio Academia do Recreio Ali do lado do Paris Café Ali só gravei o Paris Café Do lado ali A galera sabe Que é das antigas Tinha uma galera boa Então eu fiquei treinando ali Bastante tempo De branca Bastante tempo Só que Salgou na hora da passagem Que eu era de Campo Grande Muito longe E descobri um jiu jitsu Em Campo Grande Que era o mestre Vasco Bento Cheguei lá na academia Academia lotada Meu irmão E era esse ritmo O jiu jitsu Era aquele jiu jitsu Bem antigo mesmo Da linhagem fada Sim Jiu jitsu raiz Jiu jitsu tradicional Me encantei Continuei lá Fiquei lá Em Campo Grande Segui com eles Até a faixa roxa Que aí eu fui pra Portugal Não sei como Fui parar em Lisboa Fui parar em Portugal O que acontece Cheguei lá com jiu jitsu Com base E em Portugal Não tinha muito jiu jitsu Lutei um campeonato lá Que era a Copa Bad Boy Que na verdade Era como se fosse O brasileiro de jiu jitsu Em Portugal Pô ganhei tudo Ganhei peso Ganhei peso De kimono Absoluto Ganhei prêmio de atleta Mais técnico Saí de lá Parado igual um rei Mas eu nem acreditava Depois da roxa Que eu fiquei vagabundo Mas o resto Ia levando de Aí depois disso Quando eu voltei Aí lá treinava Que ele representava A bandeira da Grace Barra Lá em Lisboa Aí voltei Treinei com o mestre Nigg Marcelo Nigg Aí eu peguei Na época ele representava A Grace Maitá Era a Grace Maitá Freguesia Jacarepaguá E Jacarepaguá Onde eu peguei Minha marrom Minha faixa preta Depois o Nigg Viajou Todo mundo que conhece O Nigg sabe Meu irmão Ele parece que tem Um portal de teleporte Em casa Ele tá aqui Daqui a pouco Ele some Daqui a pouco Ele tá em outro país Daqui a pouco Ele tá na Sabe Aí fui treinar Com a galera da Grace Barra Lá na GB Praia E fiquei com a galera da Grace Barra E hoje em dia Pra mim A minha escola de coração É a galera da GB Independente Agora eu tô dando aula sozinho Não tenho comparecido Até os treinos Mas pra mim É a bandeira Que eu considero Que eu levo do coração A galera da GB E meus outros mestres Legal É porque tem Essa Acho que tá bem Como você teve Esse primeiro contato Com a galera daqui Da Barra E a Barra também A gente falando De história de jiu-jitsu Ela teve Foi também Um lugar Onde a gente teve Uma concentração E até um estilo Outro dia O próprio Sapão Que é um grande amigo meu Também Um excelente lutador Realmente um cara Com entendimento de jiu-jitsu Em altíssimo nível Ele falou Ele fala A gente teve um corte Ele falou assim Não mas porque o jiu-jitsu Da Barra é diferenciado E até porra Rolou um monte de polêmica Sobre isso Porque porra Mas jiu-jitsu de playboy E tudo mais Mas cara A gente realmente Criou uma base Aqui De raiz De muita coisa De novo Que aconteceu Pro desenvolvimento Da arte Muito forte Então muita coisa Que saiu daqui Desse ambiente Que a gente frequenta Foi pro mundo Foi Aí que acontece o seguinte Foi dessa forma Que eu cheguei lá na academia De faixa branca Mas eu não era Faixa branca cru Porque eu já tinha visto A malandragem daqui Então isso me deu Uma vantagem Isso me deu uma vantagem Aí depois de um tempo Começou a curtir Os bailes Aí o que aconteceu? Tipo meio que eu virei Aconteceu comigo uma situação Que eu nem conto muito Isso pra galera Que parece que eu virei uma alena Eu fui num baile funk Que tinha em Campo Grande No clube Campo Grande Aí eu fui lá Pra aquele baile Moleque Vi o corredor A galera brigando Lá do A Lá do B E eu ficava na minha Só que Eu olhava aquele negócio Um brigando com o outro Mó galera 20 brigando com 20 Falei Aquilo não dá Tentei Tomei dois chutes Então saí Falei Isso não dá pra mim Eu entrar Ter 20 ali na frente Sempre vai sobrar um pé Como eu treinava no Um a um Pra mim era fácil Eu entrei naquela Falei Não Só eu e você Parava assim na frente do cara Só eu e você Eu era bem magrelo Qualquer um vinha E eu escolhi os maiores Se o cara vinha Era só baiana Baiana Derrubava Só o basicão E acabou de sair Só que nisso Se tornou tão fácil Se tornou tão fácil Pra mim Que Eu não fazia um Eu fazia dez Porque mesmo Era segundos Vem E eu também não abusava Dos caras Só derrubava Saia e voltava Aí esse papo Chegou na academia Eu tô lá um dia treinando Quietinho lá sentado Aí chegou os azuis Mais antigos Falando lá Aí meu irmão Tem um cara aí Que tá indo no baile Meu irmão Tá derrubando todo mundo Pegando todo mundo Não sei o que Não sei o que Quietinho na minha Quietinho na minha Aí eles falaram Cara como se fosse Alguém brabão Aí quando eles estavam Conversando o mestre Eu falei Pô cara fui eu O cara tu Falei é irmão Fui eu Fui lá aquela Aí que fudeu Aí que o mestre Falei esse cara marginal Esse vagabundo Esse vagabundo Aqui na academia Mas era a diversão Que a gente tinha E Não era uma parada De covardia Era a diversão Do subúrbio Ia quem queria Ali acontecia Tudo que acontecia ali Cada um foi pra sua casa Era diferente De hoje em dia Por isso que eu falo Tem que ter o controle Tu discutir com alguém aqui Tu discutir aqui com alguém Chega ali O cara tá te esperando Na esquina No carro preto Te esperando na esquina A troco de nada Tirando a vida dos outros A troco de nada Porque acredita na impunidade Não vai dar nada Não vai ser preso Como tu não é uma pessoa famosa Não vai ter investigação Vai virar estatística Virar número Então a galera Tem que ter um controle Jiu-jitsu Agora eu vou ter que mandar Até do Homem-Aranha Alô Gabriel Nathan Mandar até do Homem-Aranha Grandes poderes Trazem grandes responsabilidades Você entendeu Então o jiu-jitsu Me dá um poder Eu sei que eu tô ali Se eu brigar Eu vou levar vantagem Cara Tipo assim E a gente dá pra ver Pelo visual A gente tem Tu tá ligado Que tu consegue olhar Assim Quando tu passou lá na praia O cara te zoando Como tu falou aí O cara tomou Um asbirita te xingando Tu olhou assim Pô meu irmão Não dá Eu consigo Vou olhar pro cara E falar Saber o que dá O que não dá Pô meu irmão Bunda de chuchu Só vai me dar trabalho Até rasgar minha camisa Vou dar na cara dele Então não vale a pena Sim Agora quando é um desafio Alguma coisa Calma aí Quando tu Parece uma coisa que liga a gente Até quando tu tem essa Tu pode perder Aí tu quer se testar Tá ligado Aí a gente vai Esse controle Então tu tem que ter Tem que ter essa responsabilidade De não entrar De não se envolver De saber a hora de ir embora Porque tu se retirar Não é perder não Irmão Exatamente Tá ligado Tem lutas Tem guerras Que a gente ganha Como? Sem lutar Exatamente Sem lutar Total Tu imagina Se eu pego ali um cara Hoje em dia Dona Passa na rua E fala malvadão Fala isso Fala aquilo Mó galera Fala com todo mundo Faça sorrir Mas tu acha que não tem Um monte de bunda de chuchu Que me manda mensagem Que escreve lá nos meus comentários Eita maluco Isso aí é comédia Isso aí Tu acha que não tem isso Aí eu tenho que me controlar Aí para ali no oleagário Estou bebendo um negócio Vejo Ah eu sou bunda de chuchu Vem aqui Escolvei Me filma Estou lá Coisa que não valeu a pena Sim Então acontece o seguinte Eu tenho que ter responsabilidade Comigo Comigo Porque se eu brigar com alguém Fazer alguma coisa Mesmo no meu direito Mesmo errado Não vai aparecer Na notícia Donda Malvadão Pegou Falando Vai aparecer assim Lutador de jiu-jitsu Faz isso Dentro do nome da arte Então onde está A nossa responsabilidade Preservar Me preservar primeiramente Que Rio de Janeiro não é fácil É papapá Bumbum Papapá Não estou de bobeira E preservar o nome da nossa arte Porque isso afeta Vai afetar a mim Vai afetar você Que dá aula de jiu-jitsu também Sim Aí uma mãe lê lá E lutador de jiu-jitsu Isso, isso, aquilo Aí o filho O filho no outro dia Mãe, me bota na academia de jiu-jitsu Não Não vai colar Fica aí filho Vé no Free Fire Aí os cabelos coloridos No celular que está melhor Exatamente É e teve né cara A gente teve uma época também Que inclusive Porra Ficou muito na mídia Né E a mídia até batendo De uma forma Exagerada De novo Sem ter um entendimento Né Do que que acontecia Quem era E por que que acontecia E Tanto é que porra Lanças de pute boy Né Assim Foi Foi uma coisa criada Né Obviamente Existiu ali Várias Brigas E tudo mais Muitas que Inclusive Tiveram covardia E tudo mais Mas cara Foi A gente entrou Nesse pacote Né De ser Uma coisa banalizada Né E queimou o filme Do jiu jitsu Né É muito nesse sentido Porra O pai e a mãe Não queriam ver o moleque Entrando nessa Porque virou um negócio de ganho Com certeza Com certeza Então é esse discernimento Né E eu acho que quando a gente entende O jiu jitsu E a potência Né Que isso nos dá De novo Não só como lutador Mas Pra resolver qualquer conflito Da vida Inclusive começando por nós Nosso interior Né A gente se conhecendo melhor Aceitando nossas Dificuldades Nossas deficiências E pegando o que a gente tem de bom Meu irmão E não acontecendo aquilo ali Pô Essa é uma ferramenta Muito poderosa pra vida Pra qualquer situação Justamente